A gente vai ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel tem mais informações pra gente a respeito do tempo hoje. O Israel está sempre em contato com os meteorologistas, gente, e a situação é preocupante. A gente ouviu aí na previsão do Lucas Casasco, né, que a umidade relativa do ar pode chegar aí a 12%. Ontem, inclusive, a gente teve muita dificuldade para respirar, porque a umidade relativa do ar estava muito baixa. E pra hoje, Israel Espíndola, não deve ser diferente? Hoje, inclusive, Três Lagoas pode registrar o dia mais quente do ano. É isso, Israel? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia aos amigos que acompanham o RCN Notícias dessa quarta-feira. 39 graus, com a possibilidade de chegar aos 40 graus. Será o dia mais quente do inverno de 2021. É o que prevê os meteorologistas pra esta quarta-feira aqui na Costa Leste. Ontem, nós chegamos a 37 graus. E hoje, a previsão é de que ultrapasse aí, podendo chegar até os 40 graus, Ana. Então, será o dia mais quente aqui em Três Lagoas e outros municípios da Costa Leste. Agora, tudo isso é decorrente de uma massa de ar seco que está sob a nossa região, impedindo que frentes frias cheguem até a nossa cidade, podendo trazer, inclusive, chuva. O dia de hoje será de sol, muito sol, com algumas nuvens e não chove. Agora, Ana, ontem, inclusive, estava uma névoa seca por toda a cidade, que complicou muito o sistema respiratório, inclusive, até as vistas. O pessoal tinha que usar aí um colírio, bastante soro fisiológico nas narinas, porque a situação está difícil. 12%, como você mesmo já disse, foi aí a umidade relativa do ar. E hoje, não será diferente. Mais um dia em que a umidade será muito baixa, comparado, inclusive, com a umidade aí do deserto. Então, fica o nosso alerta sempre, né, para que as pessoas se protejam. Uso de soro fisiológico nas narinas, lavar bem, sempre com água corrente, os olhos, né, porque essa névoa seca acaba atrapalhando, irritando a visão. Bom, aos jovens, né, as crianças e os idosos, o nosso alerta é de sempre. Sempre está aí, é, orientando para que eles possam estar ingerindo bastante água. Agora, Ana, outro alerta, né, que a gente faz também neste período, principalmente nesses meses de julho e de agosto, que já não chove faz tanto tempo, né, olha, é a questão das queimadas. Se vocês prestarem bem atenção, a pastagem está seca, e isso é propício, né, para rapidamente, para o fogo se alastrar. Então, fica o nosso alerta, as pessoas que gostam, né, de limpar aí os quintais e o terreno ateando fogo, é proibido, é crime, e evite essa prática, principalmente pelas condições climáticas que estão críticas neste período do ano. Então, a gente faz esse alerta para que as pessoas evitem aí atear fogo. A mínima de hoje, os termômetros registraram a mínima, 26 graus, ou seja, não mudou da madrugada para o dia de hoje, e a previsão até o longo do dia é de 40 graus. Ana, então hoje será o dia mais quente do inverno aqui em Três Lagoas. Volto com você. E aí Obrigado.